Olhando assim, é só um buraco como outro qualquer. Mas aqui vive um morador de rua, o Luzimar. Inclusive, temos imagens dele aqui no buraco. Logo depois que nossa equipe chegou, ele resolveu sair. Está um pouco mais afastado, depois nós vamos tentar chegar próximo mais uma vez. Mas o Antônio e o José são irmãos do Luzimar. Há 20 anos, eles não tinham notícia alguma do irmão. Na semana passada, vídeos do Luzimar, aqui no setor Urias Magalhães, circularam na internet. E esses vídeos chegaram até a família, que já acreditava que Luzimar não estava mais vivo. Não é isso, Antônio? Uma surpresa para vocês. Para mim foi uma surpresa, porque eu já imaginava que ele já era uma pessoa que já tinha morrido, muito tempo atrás. Porque 20 anos que ele não tem notícia. Minha mãe tentou de tudo, meu pai quando era vivo também, já tem dois anos que faleceu. Fez de tudo para localizar esse rapaz e não conseguiu. Nós estamos de grupir, tocantins. Aí ele saiu para a rua e nunca mais voltou para casa. Ele ia, voltava, ia, voltava. Aí de repente, nunca mais voltou e nunca mais deu notícia. Uma surpresa para vocês como irmãos, mas imagina a felicidade da sua mãe, sabendo que um filho que ela não vê há 20 anos está vivo. Para mim foi uma surpresa muito grande e muito mais para minha mãe, né? Porque minha mãe, ela é uma pessoa que é filho, né? Filho é filho. Então, para ela, já imaginava que ele já tinha morrido já há bastante tempo. E foi 20 anos que se passou, né? E eu jamais reconheci ele na rua se eu visse, porque está com a barba gigante, o cabelo está gigante de grande, não tem mais nada a ver com o que era antes, entendeu? Mas ele está normal, conversando, bacana, sabe o nome do pai, da mãe, dos irmãos, tudo, sabe onde mora e tudo. Só que não faz voltar para casa. Não sei qual o motivo. De repente, também não sabe mais o caminho de casa porque tem problema mental, né? Segundo os irmãos, até os 17, 18 anos de idade, Luzimar era uma pessoa tranquila, uma pessoa que não aparentava nenhum tipo de problema mental. Mas aí, nessa idade, ele sofreu um acidente e bateu com a cabeça. Depois disso, começou a apresentar alguns transtornos, não é isso, Zé? Isso, Luzimar, ele foi uma pessoa que realmente, né, assim, ele tomava, né, tomar remédio controlado, né, e largou de tomar medicamento, sumiu, né, esses 20 anos, né, sumido, né, e assim, pela, a gente pensava que não ia encontrar mais ele, né, e assim, foi uma surpresa muito grande pela, a rede social, a gente encontrar o Luzimar, né, e uma felicidade muito grande para nós e para minha mãe, né, ficou muito feliz. Agora, vocês chegaram aqui há poucos minutos, né, acabaram de encontrar com o seu irmão que não via há 20 anos. Como é que foi para você se deparar com o seu irmão nesse buraco? Rapaz, foi uma situação muito, assim, muito grave, né, que eu, como nós chegamos, estacionamos o carro, quando nós vi aquela pessoa sair dentro de um buraco, né, com um buraco desse aí, rapaz, assim, a gente deu aquela, né, aquele choque, né, ver a situação, não tinha nada a ver com aquele irmão, né, que 20 anos atrás, né, quando a gente viu ele aqui, a gente, se caso não fosse pela, a rede social, a gente não conhecia ele, não. Agora, é o seguinte, o Antônio mora hoje em Brasília, você mora... Em Brasília também. Em Brasília também. É, eles ficaram sabendo, vieram até Goiânia para poder encontrar com o irmão e tentar ajudar, não é isso? Isso mesmo. O que vocês querem fazer a partir de agora? Vão levar o Luzimar para morar com vocês, mas antes ele precisa passar por um tratamento também, o que vocês esperam? Se nós levar ele para dentro de uma casa, ele não fica, né, porque ele praticamente é uma pessoa que ele está um andarilho, né, então assim, a gente cria uma ajuda para a gente internar ele, né, nem que seja um mês, né, nem que seja um mês, para ele começar a fazer o tratamento, né, do medicamento de novo, para, né, e ele, é, para tirar ele dessa vida, porque no caso que ele está, nós levar ele para dentro de uma casa e não vai resolver. Depois que ele passar por um tratamento, ficar um tempo internado, estiver alta, vocês estão dispostos a receber o Luzimar em casa? Estamos dispostos, tem que ter um local já de levar ele, né? Já tem um local, vai levar para Brasília? Para Brasília. E essa é uma região que tem muitos prédios, muitas casas, olha só, inclusive há vários condomínios aqui ao fundo, e a Meire é moradora de um desses apartamentos, né, Meire, sempre via a situação do Luzimar, ficava muito preocupado. Eu passo ali na calçada, indo para o mercado, a pé ou então de carro, comecei a ver, nesse local aqui, tinha muito mato, e tinha uma casinha ali no mato, com teto de madeira, baixo, bem baixo. Aqui bem onde a gente está, esse aqui era tudo mato? Dentro do mato, tinha uma casa velha abandonada aqui, um cercado, e ele, depois desse cercado, tinha uma casinha. E ele, eu via, às vezes, eu, quando eu via, eu ficava acompanhando, parava, ele entrando e ia, e ia, e entrando para o, como se fosse um subterrâneo, nesse tetozinho de madeira que eu via ali. Ficava imaginando que eu ficava até sem entender o que era aquilo. Então, como eu estou vendo isso aqui, provavelmente lá também era um buraco. E aí, me preocupava muito e ficava pensando que esse cara não devia ter algum problema mental mesmo para viver dessa forma. E, ultimamente, era esse o buraco que o Luzimar vivia. Vem aqui, Magrão, me acompanha aqui, por favor. Olha, um buraco aqui de um metro, um metro por 40, 50 centímetros de largura, ou seja, não cabe uma pessoa deitada aqui sequer. Esse era o dia a dia do Luzimar. Há quanto tempo você não toma um banho, Luzimar? Ah, que eu tomo um banho há muitos anos, acho que é uns 19 anos sem tomar banho. Quando eu saio andando pela rua, sentando pela rua, jogando água na roupa, para tirar um bocado da sujeira da roupa. Isso aqui é tudo que você tem? Aí a minha vida, estou morando em cima dos pés. E o que tem aqui dentro? Tem outras peças de roupa aqui? Eu não tenho, eu não tenho nada. Você não tem nenhuma outra roupa? Não, eu não tenho nenhuma outra roupa, somente a roupa do couro. Em vários momentos, ele apresenta muita lucidez, recorda da família, sabe o nome completo, sabe a idade. Mas, em outros momentos, ele aparenta uma certa confusão mental. A família quer ajudar, dia e noite, é aqui. Ou nessa calçada, ou naquele buraco que nós mostramos. Uma vida nada digna, uma vida difícil. E segundo os próprios moradores, esse homem não oferece nenhum risco para os vizinhos. Não é usuário de drogas, não é agressivo. Ele tem problemas mentais e precisa de ajuda. A família quer apoio do poder público, de algum empresário, de alguma clínica que queira ajudar. O Luzimar a ter uma vida mais digna. 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 O Luzimar a ter uma vida mais digna.